06, processo 48.500.0036.73.2011.78. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, em face da Resolução Homologatória 2175 de 2016, que prorrogou o ano limite para o alcance da universalização na área rural da recorrente de 2016 para 2021 e deu outras providências. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Boa tarde a todos. A Resolução Homologatória nº 2175 de 2016 homologou o resultado da última revisão do Plano de Universalização Rural da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, prevendo a execução de 119.809 ligações até o ano de 2021. Em dezembro de 2016, por meio da correspondência 69, a Coelba interpôs pedido de reconsideração contra essa decisão, solicitando, primeiro, a alteração do ano limite da universalização rural para o ano de 2025, com a realização de 139.578 ligações nos municípios de sua área de concessão, e, segundo, a autorização da ANEL para que o repasse tarifário anual dos custos com a universalização. Em 9 de janeiro de 2017, o processo foi mindestribuído. Em 7 de fevereiro de 2017, por meio do Memorando nº 37, foi solicitada à Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição a emissão de nota técnica sobre a manifestação na concessionária. Em 12 de maio de 2017, foi realizada uma reunião no ANEL com a participação da SRD e da Coelba. Em 22 de maio de 2017, por meio da correspondência nº 35, a Coelba encaminhou ao ANEL a complementação do seu pedido de reconsideração, considerando as tratativas realizadas com o Ministério de Minas e Energia para assinatura de um novo termo de compromisso no âmbito do Programa Luz para Todos para os anos de 2017 a 2018. A Coelba ainda solicitou que a análise do pedido de reconsideração seja realizada considerando a nova proposta protocolada que prevê a universalização da área rural no ano de 2022 e a execução de 119.809 ligações. Por meio da nota técnica nº 65, de 13 de junho de 2017, a SRD manifestou-se sobre o pedido da Coelba, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou, como bem apregou o Secretário-Geral, então, em relação à fundamentação, a presente análise considera exclusivamente o pedido de complementação encaminhado pela Coelba, que solicita a universalização rural da concessionária, ocorra até 2026, conforme manifestação da própria concessionária. E que seja incluído também, na consideração do plano, a nona tranche do Programa Luz para Todos, que prevê a execução de 48.986 ligações, nos anos de 2017 a 2018. Em relação ao Programa Luz para Todos, a Coelba informa adicionalmente que possui 7.604 ligações para execução em 2017 da oitava tranche, o que faz com que as ligações dos programas sejam distribuídas nos anos de 2017 a 2018 da seguinte forma. Então, totalizando aqui, 56.590 ligações, considerando um valor já da oitava tranche, que permanece para o ano de 2017. Em seu novo pedido, a Coelba encaminhou o histórico de ligações realizadas na área rural do período de 2010 a 2016. Então, a gente tem aqui as ligações feitas com recursos próprios e com recursos do LPT, com recursos próprios nesse horizonte, foram feitas 184 mil ligações, 830, numa média de 26.404, e com recursos de luz para todos, 231 mil 412 ligações, sendo uma média anual de 33 mil ligações. De acordo com a concessionária, as ligações com recursos próprios teriam custo reduzido, visto que executada sem a necessidade de extensão de rede ou com apenas a extensão de rede secundária e para atendimento ao crescimento vegetativo dos domicílios na área rural. A tabela a seguir resume a proposta Coelba para o período de 2017 a 2022, considerando o cadastro informado de 119 mil 809 ligações. Então, a gente tem uma ligação aqui, já considerando luz para todos, e a partir, então, de 2018, somente luz para todos até 2018, a partir de 2018, 2019 em diante, uma média de ligações próximas de 18 mil, remanescendo 13 mil na proposta da concessionária para ser feita após o prazo originalmente estipulado pela NEO, que seria 2021. O custo dos médios unitários informados pela Coelba para a execução das ligações, estão resumidos na tabela a seguir. Então, era o que faz por ano, mas o custo sai crescendo, de um patamar de 21 mil reais, até o valor de 43 mil reais por ligação, conforme vai se distanciando os consumidores da rede, de acordo com a argumentação da Coelba. A tabela a seguir resume os investimentos totais informados também pela Coelba para a execução dos investimentos. Então, são investimentos bastante significativos, até 2022, a Coelba prevê gastar 3 bilhões, 342 milhões de reais. Então, é um valor bastante expressivo, contaria com 600 milhões de reais a CDE e o restante de recurso próprio. A próxima tabela compara a distribuição do ano de universalização rural dos municípios, homologados pela Resolução 2175, de 2016, com a nova proposta encaminhada pela Coelba. Então, tem alguma diferença, não só no número de ligações, mas no número de municípios universalizados. Isso faz diferença, porque, uma vez universalizado o município, os prazos de ligação são alterados. Então, a Coelba pede uma adequação em relação à universalização, de modo que os municípios universalizados nos primeiros anos, 2017, 2018, e também em 2019, são menores do que na proposta aprovada pela ANEL, originalmente. E, como principais justificativas para a prorrogação do ano-limite da universalização rural da 2021 para 2022, a Coelba lega em resumo 3 fatores. O primeiro seria a existência de um déficit tarifário decorrente da universalização rural. De acordo com a Coelba, a continuidade da universalização será para as áreas remanescentes de menor densidade, portanto, com maior custo unitário de ligação, o que implica em viabilizar a universalização rural sem um mecanismo de recomposição do desequilíbrio econômico-financeiro provocado. Segundo, é que haveria uma cobertura para os investimentos insuficientes. Segundo a Coelba, a prorrogação do Luiz Platoso até 2018 indica que, a princípio, não haverá alocação de recursos de subvenção da CDE a partir de 2019, o que é associado à inexistência de cobertura tarifária para suportar a realização da universalização rural em um período concentrado em poucos anos e ainda com 100% de recursos próprios, colocaria a concessionária em uma situação de desequilíbrio econômico-financeiro. Isso porque a revisão da Coelba ocorre em 2018, é isso? E, de acordo com a nossa metodologia, os investimentos são reconhecidos só nos intervalos da revisão. Entre as revisões, não há reconhecimento de investimentos para incremento da base, o que opera seria somente a questão do aumento de produtividade. E aí ela alega, exatamente em terceiro lugar, que o fator X, o XP, não reconhece a produtividade do Luiz Platoso ou da universalização rural. A distribuidora argumenta que, em função da metodologia da ANEL no quarto ciclo de revisão tarifária, o fator XP a ser calculado não terá influência devido ao programa Luz para Todos, não sendo promovida a cobertura adicional para investimentos em universalização rural na tarifa, devendo tais investimentos em universalização rural ocorrerem como os investimentos normais ou contarem com um mecanismo específico de cobertura a exemplo que já foi considerado no passado. Conclui a Coelba pela necessidade de prorrogação do ano limite da universalização rural de 2021 para 2022, com o consequente rearranjo do ano limite da universalização dos municípios, o que estaria condicionado à volta de um mecanismo que promova o reconhecimento de déficit tarifário decorrente da execução em condições pré-estabelecidas, a fim de viabilizar a universalização rural atendendo ao equilíbrio econômico-financeiro e concessão. Para explicar essa frase da Coelba, ela fala o seguinte, aqueles três mecanismos, se eles forem equacionados, ela entende que consegue trazer a universalização de 2025, que era a proposta original, para 2022. E, por fim, a Coelba apresentou suas considerações quanto ao déficit tarifário decorrente da universalização, quanto à cobertura tarifária insuficiente para investimentos e o não reconhecimento da produtividade no fator XP. Inicialmente, já no mérito, é quantas considerações apresentadas pela Coelba no que tange aos aspectos econômicos-financeiros e a análise perfunctória dos argumentos, perfunctória porque ainda superficial, claro, dos argumentos da existência do déficit tarifário, da cobertura tarifária insuficiente e do não reconhecimento da produtividade, indica que os mesmos podem ser procedentes, no sentido de que o arsenal de instrumentos e incentivos regulatórios manejados pela ANEL podem não ser capazes de assegurar o reconhecimento tarifário adequado para o cumprimento com o equilíbrio de certas obrigações contratuais, com baixa atratividade econômica e ganho de eficiências reduzidas. Entretanto, entendo que se trata de um assunto complexo que demanda análise de impacto regulatório em uma audiência pública, de modo que tal pleito deve ser tratado em um processo específico. Do ponto de vista meramente lógico, nessa análise perfunctória, faz sentido o argumento de que as ligações remanescentes são mais caras. Você, numa lógica econômica, começa com os custos marginais mais baixos, depois aqui você aumenta. Também, pelo que foi trazido, a forma nossa de revisão no intervalo entre as revisões para reconhecimento de investimento pode ser perversa quando você tem investimentos que não geram ganho de produtividade. E isso não é reconhecido nem na incorporação dos investimentos, nem no reconhecimento do fator X. Agora, não se dá para fazer nesses autos uma análise detalhada se esses efeitos de fato são significativos ou não. Parece fazer sentido, pelo menos, para motivar um estudo. Então, nesse sentido, a relatoria recomenda que a diretoria determine que a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, em articulação com a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, estudem a conveniência e oportunidade de alterações regulatórias a fim de possibilitar, por exemplo, o reconhecimento tarifário anual de investimentos em obrigações contratuais e regulamentares com baixa atratividade econômica e ganho de eficiências reduzidas, como é o caso das obrigações de universalização rural da Coelba. Então, aqui, teria que ser um processo apartado em que a gente poderia analisar com calma qual é a melhor alternativa regulatória que concilie o lado da eficiência no uso do recurso e da tarifa módica, ao mesmo tempo que reconhece que algumas obrigações contratuais e regulamentares como o serviço de distribuição é um serviço de natureza pública podem não ser atrativos do ponto de vista econômico. Então, ele é obrigado a fazer a universalização mesmo que ela não seja economicamente não faça sentido atender aquele cidadão. Ele tem direito a acesso à energia elétrica. Então, quanto às demais razões do pedido de reconsideração verifica-se que em relação ao período de 2017 a 2018 a contratação da nona tranche pela Coelba a nona tranche do LPT embora com um quantitativo similar ao que está homologado pela resolução homologatória 2175 para o mesmo período terá o condão de alterar o plano de universalização aprovado visto que o LPT tem prioridades específicas nas execuções das ligações conforme o parágrafo primeiro do artigo primeiro do decreto 7.520. Então, a gente teria que adequar o plano aprovado até por esse fato supervinente do Luiz para Todos. Então, deste modo, como o LPT é executado nos anos de 2017 e 2018 ocorrerá antecipação das ligações dos beneficiários previstos no referido decreto de modo que as demais ligações terão que ser reprogramadas. Assim, o cronograma estabelecido pela resolução homologatória 2175 de 2016 que prevê a universalização rural de 221 municípios nos anos de 2017 e 2018 terá que ser revisto. Nesse sentido, considerando as justificativas encaminhadas pela distribuidora. Em relação à importância do LPT para a viabilização econômica e financeira da universalização rural, acata-se a proposta de que, nos anos de 2017 e 2018, as metas sejam estabelecidas considerando apenas o que já foi acordado no âmbito do programa Luz para Todos, o que fará com que a quantidade de municípios a serem universalizados seja reduzida para esse período de 221 para 152. para o período a partir de 2019, avalia-se inicialmente que o plano atual prevê a execução de 71.809 ligações, uma média de cerca de 24 mil ligações ano. Na nova proposta apresentada pela COEBA, está prevista a execução de 70.823 ligações para um período de um ano maior, que seria uma média de 17.706 ligações. Em relação à proposta da COEBA a partir de 2019, pondera-se que o histórico da distribuidora no período de 10 a 16 indica uma execução média de 59 mil ligações. A gente entende que com a média de ligações com recursos próprios de 26.400 mil. Ou seja, a proposta de execução de cerca de 17 mil ligações ano representa 30% do seu histórico médio anual total e 54% do histórico médio anual do Luz para Todos. Então, tem dois problemas aqui associados, um problema de mobilização de equipe física e um problema do recurso financeiro. A gente entende que não há justificativa de restrição física e tecnológica, porque ela já fez mais do que isso. Ah, mas as distâncias são maiores, o acesso é pior, ok, mas é menos, 30% menos do que foi feito só com recursos próprios e 54% menos do que foi feito ao todo. Além disso, observa-se que, no período de 2017 e 2018, estão previstas de ser executados pelo Luz para Todos, nas oitavas e nas nonas tranches, ligações de, em média, 28.295 ligações ao ano. O que denota que a proposta encaminhada pela COERBA para os anos de 2019 e 2022 está muito aquém da sua real capacidade operacional. Sobre os investimentos informados pela COERBA, ressalta-se que os custos médios unitários informados para o período de 2017 e 2018, considerando a nova proposta que contempla apenas o Luz para Todos, são inferiores se comparados ao das propostas utilizadas para a homologação do plano atual para o período a partir de 2019. Observa-se que, embora os custos do sistema SIGFI, que é o sistema de geração fotovoltaquia individual, tenham diminuído os custos com a rede convencional, foram levados ainda que continuem a ser executados com recursos próprios, conforme o resumo apresentado na tabela a seguir. A gente mostra aqui que o custo do investimento tem um uma diferença do incremento em relação ao convencional e os sistemas de geração individual. Dessa forma, para o período da parte de 2019, avalia-se que, a menos da redistribuição dos municípios em função da antecipação das ligações para as prioridades do Luz para Todos, não deve ser acatada a proposta de prorrogação da universalização rural de 2020 para 2022. Assim, a tabela a seguir resume as metas adequadas para o período de 2017 e 2021 em função das ligações das oitavas e nona tranche do Luz para Todos. Então, aqui a gente está dizendo que a gente não acata a proposta por justificativo operacional de levar os recursos da universalização para 2022. Isso foi dito na reunião original que a gente tomou a primeira decisão de que essas universalizações estarem ocorrendo no século XXI, na segunda década do século XXI, de certa maneira é uma vergonha. Já deveria ter sido realizado antes. O Luz para Todos é um programa de aceleração, de universalização. Então, a gente não vislumbra nessa relatoria a justificativa técnica para a universalização ser após o que a gente já tinha decidido anteriormente em 2021. Ao mesmo tempo, a gente reconhece que o Luz para Todos é superviniente e, portanto, a gente tem que readequar a lógica dos recursos a serem empregados nos anos de 2017 e 2018 e também os municípios a serem universalizados por conta do uso das prioridades de ligação que o Luz para Todos impõe. Então, em relação à distribuição dos municípios, observa-se inicialmente que, para os anos de 2017 e 2018, propõe-se acatar integralmente a manifestação da Coelba, considerando que as alterações são necessárias, pois decorrem das ligações a serem realizadas no âmbito do Luz para Todos. E, para o período a partir de 2019, a distribuição dos municípios utilizará os seguintes subsídios encaminhados pela Coelba, o índice de atendimento rural dos municípios, o ano de universalização proposto e a distribuição das metas por município. A partir dessas informações, propõe-se que a definição do ano limite da universalização rural para cada município seja realizada a partir dos seguintes critérios. Prevalência do ano proposto pela distribuidora, independentemente da existência de ligações para anos posteriores ao ano proposto. Na existência de ligações para o ano proposto, o ano adotado será um ano imediatamente anterior que possui ligações para o município. E, para o município com ligações previstas para o ano de 2022, que a gente não acatou, será adotado o ano limite da concessão de prazo de 2021, considerando ainda o critério do ano imediatamente anterior para possuir ligações. Então, com base nessa análise da SRD, que está substanciada na nota técnica 65, a gente reestabeleceu, então, como é que será a universalização por municípios. A tabela seguir apresenta a quantidade de municípios que sofrerão antecipação e prorrogação no ano limite em relação à resolução homologatória de 2175. Então, alguns municípios vão ter a sua antecipação da universalização. E aqui, na primeira linha, a quantidade de anos de antecipação. E aqui, a quantidade de municípios. Então, a título de exemplo, oito municípios vão ser universalizados quatro anos mais cedo do que a nossa proposta original. Ao passo que quatro municípios vão ser universalizados quatro anos após a nossa proposta original e assim por diante, conforme está na tabela. Então, como conclusão do expor-se, considerando as ligações previstas das oitavas e nona tranche do Luz para Todos, informadas pela COELBA, o cadastro de ligações existentes, a capacidade de execução demonstrada pelo histórico, a capacidade operacional demonstrada pelo histórico de ligações realizadas e a proposta de que o pleito relacionado ao reconhecimento do déficit seja realizado em um processo específico, corroboro com as recomendações da SRD para não acatar o pedido de prorrogação do ano limite da universalização de 2021 para 2022, acatar parcialmente a proposta de redefinição dos anos limites da universalização rural dos municípios, acatando na íntegra a proposta apenas para os anos de 17 e 18 e para os quais se propõe que a distribuidora cumpra as metas do Luz para Todos, acordadas com o Ministério de Minas e Energia, e reestabelecer as metas e os anos de universalização dos municípios em função das antecipações, das ligações, das prioridades do Luz para Todos, conforme descrito acima. Então, do exposto e considerando que consta o processo 48.500.000.36.73 de 2011, de 78, voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela Coelba em face à resolução homologatória 2175, que homologou o resultado da revisão da universalização para no mérito negar provimento ao pedido de prorrogação do ano limite da universalização rural de 2021 para 2022, dar-lhe parcial provimento na redefinição dos anos limites de universalização rural dos municípios de modo a alterar o cronograma estabelecido na resolução homologatória 2175, de 2016, para os anos de 2017 e 2018, e as metas estabelecidas se consideram apenas o Luz para Todos e reduzindo a quantidade de municípios a ser universalizados de 221 para 152. E estabelecer as metas de anos de universalização dos municípios em função da antecipação das ligações do Luz para Todos, conforme as tabelas 1, 2 e 3 da resolução homologatória, minuto e anexo. Vota ainda por determinar que a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a SRM, em articulação com a Superintendência de Regulação de Serviço de Distribuição, em até 180 dias, realize a análise de impacto regulatório e instrua o processo para a abertura de audiência pública para discutir com a sociedade a conveniência e a oportunidade de alteração regulatória a fim de possibilitar a fim de possibilitar o reconhecimento tarifário anual de investimentos em obrigações contratuais e regulamentares com baixa atratividade econômica e ganho de eficiência reduzida. A gente conversou com a SRM preliminarmente, com a SRD, a gente entende que o prazo de 180 dias é adequado e duas soluções poderiam ser abordadas aqui a princípio. Uma de reconhecimento anual mesmo, você poderia considerar na base aqueles investimentos da universalização, porque, de certa maneira, eles são acompanhados pela SRD na execução dos quantitativos e a gente deixaria para homologar esse resultado na revisão e qualquer desvio poderia ser descontado da base considerando um juros, punitivo ou não, só para dar o sinal regulatório. E uma outra opção, como a própria Coelba já fala, poderia ser tão somente uma adequação no fator X. Aí precisa ver qual é a forma de regulatório contratual de fazer isso, mas de reconhecer que algumas obrigações contratuais não podem ser tratadas com a mesma lógica econômica daquelas atividades que, de fato, têm razão de mercado para a própria distribuidora fazer. Não precisa ser um encargo imposto pelo poder público. Eu voto. Em discussão? Eu acho que realmente o Estado ainda tem um desafio de universalização bastante relevante. A quantidade e o valor envolvido. Eu concordo com a análise que ampliar o prazo geral não faz muito sentido, mas fazer esse ajuste por município acho que aí tem que arrumar, até porque o programa Luz para Todos com a extensão do programa ele de alguma maneira tem que respeitar porque ele é mais determinativo nesse sentido. E essa preocupação que não é de hoje que a empresa tem manifestado de que talvez a regulamentação hoje não que não contempla esse reconhecimento entre revisões do impacto do Luz para Todos talvez no caso da Coelba em particular ela tenha sido retirada prematuramente. Eu acho que essa avaliação não estamos aqui aprovando isso mas estamos aqui encomendando um estudo nesse sentido. Pela minha lembrança é mesmo só a área de concessão da Coelba que tem ainda esse desafio muito significativo. Eu tenho mais algum? Celpa também, né? Pois é, então é bom que o estudo não fique restrito só... A ideia é que não seja restrito só à Coelba já que a gente vai estudar e nem só à universalização. Pode ser que apareça aí eu não estou querendo antecipar nada mas pode ser que numa análise das duas áreas ela encontre alguma outra obrigação contratual que mereça. Mas o caso aqui da Coelba de fato ela ainda precisa realizar mesmo que os números sejam um pouco inflados dada a simetria de informação ela precisa realizar algum investimento bilionário. A gente pode estar falando de 3 bilhões e alguma coisa ou 2 bilhões mas a gente não está falando de milhões é bilhões de reais e ela não tem cobertura tarifária para isso é a tarifa mais baixa do Nordeste embora não seja uma tarifa baixa é a mais baixa do Nordeste já o caso da Celpa aí é que começa a complexidade simplesmente jogar para a tarifa talvez lá não faça sentido porque já é uma tarifa mais alta. De qualquer forma o estudo vai permitir fazer essa avaliação não é? Ok? Então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela COELB em face da resolução homologatória 2175-2016 que homologou o resultado da revisão do plano de universalização para no mérito 1. Negar provimento ao pedido de prorrogação do ano limite de universalização rural de 2021 para 2022 então fica negado fica mantido 2021 dar-lhe parcial provimento ao pedido de redefinição dos anos limite de universalização rural dos municípios de modo alterar o cronograma estabelecido pela resolução homologatória 2.175-2016 para que nos anos 2017 e 2018 as metas estabelecidas considerem apenas o programa luz para todos reduzindo a quantidade de municípios a ser universalizado nos anos de 2021 para no ano de 2021 para 152 estabelecer 152 municípios estabelecer as metas e os anos de universalização dos municípios em função da antecipação das ligações das prioridades do programa luz para todos conforme tabelas 1, 2 e 3 da resolução homologatória que se propõe decidimos ainda por determinar que a SRM em articulação com a SRD em até 180 dias realize a análise de impacto regulatório instrua o processo para abertura de audiência pública para discutir com a sociedade a conveniência e oportunidade de alteração regulatória a fim de possibilitar o reconhecimento tarifário anual de investimento em obrigações contratuais e regulamentares com baixa atratividade econômica e ganhos de eficiência reduzidos próximo item